Quirmaír, eu queria saber a sua opinião sobre o momento que a gente está vivendo de duplas no Tênis Brasil. Nunca tivemos um momento tão importante como esse. Dois times, o Marcelo tem um time com um jogador, o Bruno tem com outro. Na verdade o André Sá também, está lá bem colocado e chegando a ter bons resultados em vários torneios. Eu acho que é um momento único também. Estamos esperando agora uma oportunidade para aplaudirmos ganhando o Grands Laos. Isso aí vai ser dupla masculina. Então vai ser muito legal. De mista o Bruno já ganhou. Agora a gente tem um quadro que a gente dá dicas de treino, dicas de jogo. Você como o ícone das duplas no Brasil, queria que você desse algumas dicas para o pessoal sobre como jogar bem duplas, a importância daquela comunicação com o parceiro e algo mais que você queira acrescentar. Jamais xingue seu parceiro. Acerte o primeiro saco. Põe a devolução na quadra.